No mesmo tempo em que a cidade registra essa quantidade, né, alarmante de homicídios, a polícia civil prendeu suspeitos desse tipo de crime. Foi o que aconteceu numa operação dessa manhã desencadeada pela delegacia de homicídios. O Enxergo Pacheco, é claro, foi até lá para acompanhar e mostra agora pra gente. Entre os presos, atenção, está um homem apontado como autor desse último assassinato que nós mostramos aqui. Olha só que não é coincidência não, isso não é coincidência, meu querido. Isso aí realmente parece que as coisas estão cada vez mais ligadas. Você não tem agora um bandido que trafique somente, né? Enquanto nós temos delegacias especializadas, eles estão agora como multitarefa, fazem de tudo. Então vamos acompanhar agora o Enxergo Pacheco contando mais essa história pra gente. Davi, na tela. Três horas depois do assassinato, a equipe da delegacia de homicídios prendeu um dos suspeitos. Vocês estavam numa outra operação e flagraram um dos suspeitos. Sem dúvida alguma. Hoje nós flagramos a operação do homicídio de 26 de dezembro e tomamos conhecimento no decorrer da operação de que realmente havia ocorrido um homicídio na região três horas antes e sabedores de que dois dos envolvidos no homicídio anterior também foram autores desse homicídio dessa madrugada. Um deles ainda está foragido, um suspeito. Sem dúvida alguma. Ele é o suspeito do anterior e também é o grande, considerado o grande autor dos disparos dessa madrugada. E ele está foragido, contudo, com um mandato de prisão já decretado a fim de que possamos prendê-lo. Tanto o caso de janeiro quanto isso dessa madrugada são nos jockeys, né? Qual seria a motivação desses crimes? É sabido pela sociedade, inclusive local, que há uma rivalidade intensa entre o bairro do Jockey Club 1, 2 e 3 lá, tá certo? E, mais uma vez, você vê como pano de fundo a rivalidade entre bairros e também o tráfico de drogas resistentes na localidade. E se a comunidade tiver alguma informação sobre esse foragido, o que deve fazer? A gente sempre solicita, né? A segurança pública também tem que ter participação popular. A gente pede à sociedade que, através do disco de denúncia ou através do telefone 181, faça as devidas denúncias para que nós possamos encontrá-los e também apurar demais crimes de homicídio na área.